A despedida do soldado Pedro Felipe Moreira, de 33 anos, foi marcada pela presença de amigos da Polícia Militar de Goiás e familiares. Duas equipes, a 22ª Companhia, foram cumprir o mandado de busca e apreensão, o mandado de prisão de um foragir de alta periculosidade, que estava foragido aqui na cidade de Cristalina, na zona rural, o mandado de prisão do estado de São Paulo. E, infelizmente, ao visualizar a equipe, esse indivíduo que estava na margem do rio, tentou evadir dois policiais componentes aqui do Tático, da cidade de Cristalina, se jogaram na água tentando capturá-lo, mas devido às condições intensas do rio, com muita madeira, muito fundo, infelizmente, os policiais afundaram e vieram à obra. De acordo com os bombeiros, as condições no rio eram extremamente desafiadoras durante o resgate, que durou mais de cinco horas. Ao chegar no local, nos deparamos com um rio bastante duro, com bastante profundidade, muitas galhadas e também lama ao fundo, o que dificultou o nosso trabalho. Os corpos de Wenderson e Pedro foram encontrados a 15 metros de profundidade. O velório e o sepultamento do cabo Wenderson André da Silva, que também morreu durante a perseguição, aconteceram em Cristalina. As autoridades ainda não sabem se o suspeito conseguiu fugir ou se também morreu afogado. A Polícia Militar de Goiás lamentou a morte dos dois militares. São heróis de verdade, são policiais exemplares, inclusive um deles já promovido por ato de bravura. Eu gostaria de registrar esse momento e agradecer o momento, o tempo que eles dedicaram à vida dele para a Polícia Militar e para o cidadão, para o povo goiano. A Polícia Militar de Goiás